Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. É contra esse projeto que se levantam vozes conservadoras que mais de 500 anos dominaram esse país e que não aceitam que aqueles que habitavam os porões tenham posto sua cara para fora e tenham gostado de respirar ar puro e digam que não vão e não querem voltar mais para os porões, que querem continuar à luz, que querem continuar sendo cidadãos de primeira categoria e não pessoas relegadas a um destino de terceira categoria.